Quero escutar-te mais uma vez aqui Falando ao meu ouvido, doces palavras que venham me comportar Na hora do perigo, vou erguer minhas mãos Porque afundando estou Vê que às vezes a fé falha, mas tu logo me ergue Lá no céu ou no mar, seja em qualquer lugar Sei que estás comigo, Senhor E se por lutas passar ou na mudança estiver Sei que posso contar contigo Lá no céu ou no mar, seja em qualquer lugar Sei que estás comigo, Senhor E se por lutas passar ou na mudança estiver Sei que posso contar contigo Mesmo que a dor queira calar minha voz De louvar o teu nome Ou se meus bens quiserem tornar-me um Deus Diante dos homens, nada irá mudar A maneira de eu agir Quero sempre ser teu servo Em qualquer situação Lá no céu ou no mar, seja em qualquer lugar Sei que estás comigo, Senhor E se por lutas passar ou na mudança estiver Sei que posso contar contigo Lá no céu ou no mar, seja em qualquer lugar Sei que estás comigo, Senhor E se por lutas passar ou na mudança estiver Sei que posso contar contigo Lá no céu ou no mar, seja em qualquer lugar Sei que estás comigo, Senhor E se por lutas passar ou na mudança estiver Sei que posso contar contigo Lá no céu ou no mar, seja em qualquer lugar Sei que estás comigo, Senhor E se por lutas passar ou na mudança estiver Sei que posso contar contigo Lá no céu ou no mar, seja em qualquer lugar Lá no céu ou no mar, seja em qualquer lugar